Vamos agora saber sobre o segundo lugar, que pode ser o primeiro. Pode ser o campeão hoje. Eric Faria, conta pra gente. Ao vivo, lá do Vasco. Eric, muito bom dia pra você. Oi Glenda, bom dia. Bom dia, Tandio. Bom dia a todos do Esporte Espetacular. Olha, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é uma tranquilidade só. Pra vocês terem uma ideia, dá até pra gente ouvir conversa de vizinho, de tão tranquilo que tá aqui nos arredores de onde o Vasco está concentrado. Ao meu lado, Fernando Praes, goleiro do Vasco, foi capitão do time antes da chegada do Juninho. Ergueu o troféu da Copa do Brasil. Fernando, ansiedade muito grande, a hora não passa. Como é que tá? Bom dia. Bom dia. A gente tá concentrado já faz dois dias. A ansiedade, claro que toma conta. Tu chega pra Tandane São Januário, tem lá mil pessoas pra apoiar. Mas agora, tá perto do almoço já, daí a hora passa rápido. Chegando no estádio, a gente já tá no clima do jogo, da ansiedade diminuiu um pouco. Agora, o pessoal tá ligado no esporte espetacular, sabe? Porque quando a gente entrou ao vivo aqui, alguns vizinhos começaram a gritar aqui Vasco, Flamengo, Botafogo, enfim. O pessoal tá ligado no esporte espetacular. Praes, por que que hoje, sete horas da noite, se o Vasco for campeão, vai ter sido merecido o título? Eu acho que não querendo desmerecer nenhuma outra equipe, né? Todo tem seu merecimento. Mas o que o Vasco passou esse ano, eu volto a falar, ninguém passou nem perto, né? A gente teve muitas dificuldades, muitas alegrias, e seria sensacional pra gente poder terminar o ano de 2011 com o título do campeão brasileiro. Agora, você vai subir, vai descansar mais um pouquinho. Qual é a programação do Vasco até a hora do jogo, até o apito inicial do jogo? A gente deve almoçar pela uma hora, né? Depois, dez pro quarto, arruma as coisas. Duas e meia deve ter a reunião com o Cristóvão. E lá pelas três horas, nós devemos sair pro estádio. Boa sorte, Praes, logo mais. Que corra tudo bem nesse grande jogo, nesse grande clássico. Vasco e Flamengo, a gente vai estar ligado aqui no hotel até a saída do ônibus do Vasco, às três horas da tarde. Tandir, Blender, você vai chegar aqui no estádio hoje pro jogo, foi uma África. Não pode mais existir esse negócio de ter que vender os ingressos antes, as pessoas chegarem uma hora antes no estádio, né? Enfrentar a torcida, passar com o ônibus dentro de torcida, como nós passamos do Vasco, os caras jogando negócio. Ela tem que se civilizar um pouquinho mais. E aí, pessoal, quem tá no futebol, você, né? Ajudar bastante pra poder mexer com esse negócio. Você não pode chegar a um estádio como se fosse uma guerra. É só um jogo de futebol que decide alguma coisa pra alguém. Não é uma guerra pra nego quebrar ônibus, pra nego pressionar, pra nego que você agora jogar copo e dado aqui. Isso tem que acabar, isso não pode existir mais. O Renato Abreu saiu aqui de campo pra falar com o Cristóvão. Alguma mensagem especial, Renato? Não, foi meu treinador no Al-Shabaab lá, nos seminários, né? Foi uma grande pessoa. Pra ele fazer aniversário no mesmo dia que eu, grande pessoa. Desejo toda a sorte pra ele, né? Na profissão dele. Mas hoje, claro, sem dúvida nenhuma, vou pensar no meu time, pensar numa vitória pra que a gente possa ir pra Libertadores. Como é que se prepara pro jogo mais importante do ano? Difícil, né? Expectativas, os bastidores são tremendo, né? Todo mundo se falando, o Vasco e o Flamengo. É um jogo à parte, é um campeonato à parte, ainda mais nessa situação que se encontra hoje. Então a gente espera fazer um grande jogo, né? Que possa fazer um grande jogo dentro de campo, que não possa ter violência fora de campo. Nesse momento está sendo respeitado o Minuto de Silêncio, homenagem ao Dr. Sócrates. Eu tive o privilégio de conviver com o Sócrates no início dele no Corinthians. Em 1982 foi um dos símbolos da grande seleção dirigida por Teres Santana, mas, acima de tudo, mostrou como pode ser importante a participação do atleta na construção de uma vida mais justa, na conquista da cidadania, com todo o movimento da democracia corintiana, na luta pela liberdade de expressão no nosso Brasil. Eu moro que não fez um golzinho nesse campeonato, né? Não é fato muito comum na carreira dele, não. Ali atrás, pela diagonal, tentou adiantar, boa bola. Recebeu o chileno Fierro, bateu pro gol! Foi à direita do Fernando Prás! Esse lance do Fierro que a gente está vendo aí, se desmarcando, recebendo, chutando. O Fluminense é um resultado ruim pro Flamengo, né? Que aspiraria a fase de grupos da Libertadores em caso de vitória aqui e de derrota do Fluminense. Alexandre tocou, linda bola pro Fagner! Ele botou de três dedos o lado externo do pé. A bola fez uma curva, ela fez a curva um pouquinho tarde demais. Olha por essa, olha a curva que ela faz! Uma hora que ele queria jogar de centro avante. Tiago Neves pro Fierro. Fierro recebe com velocidade na direita. Negueva, centro de curvação. Bora pro Negueva, devolução pro Fierro. Tocou pro Tiago Neves! O Flamengo chegou com muita velocidade e uma troca muito rápida de passes. Fierro, Negueva, calcanhar. Fierro rolou e o Tiago pegou de pé esquerdo. Agora foi a esquerda do gol do Prás! Perdendo o tempo da bola. Diego Souza, marcado por quatro jogadores do Flamengo. Tem um Alexandre pela direita. O Diego é muito talentoso. Ele se mandou, foi levantado, foi puxado! Teve um puxão de camisa. O Péricles passou e estava a três, quatro metros do lance. O Inas chegou. Segura o Diego pela camisa. Ele perde o jeito do chute. Zé Roberto Wright! Pênalti claro. Renato recupera. Rolou pro Júnior César. Júnior César tem o Tiago Neves na ponta esquerda. Tocou pro Tiago Neves. Ele chegou com o Dedé. O Tiago tocou e a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Mais uma vez a dividida do Dedé com o Tiago Neves. O Tiago toca na bola. Depois eles se chocam ali. O Dedé pisa involuntariamente o pé do Tiago Neves, que já estava no chão, que ele bateu primeiro na bola. Eu lembro que o detalhe é o seguinte. O Ednei Guerreiro, assistente número dois, não sinalizou que o Dedé pediu pra chamar o árbitro. O árbitro não havia visto e seguiu. E é um choque involuntário. Não teve intenção efetivamente. Ele até puxa o pé na Júnior. Ele dá aquela puxadinha. Acho que nem é um pisão. Olha só. Ele vai virar o pé esquerdo lá. Ele vira, prende no chão e ele vira o pé esquerdo. Não tem um pisão do Dedé. Agora faltou harmonia no trilho de arbitragem. Porque, como eu disse anteriormente, o Ednei Guerreiro tinha que sinalizar levantando a bandeira ou pelo rádio avisar ao Pérez que o jogador estava lesionado em campo e caído. Felipe na direita pro Fagner. Levantou o Diego Souza na segunda trave. De cabeça pro meio. Cortou o pirulito. O Alex Silva tirando dali. Cortou de chileno, né, Luiz? Porque ele já tinha passado da bola. E o tamanho do Negeba. Negeba volta. Ajuda muito na marcação. Agora chega no Felipe, que já toca de primeira pro xará dele, o Felipe Bastos. Adiantou na direita. Newton apareceu ali meio de surpresa. Fez o drible. Levantou. Rômulo. Diego Souza. Gol. Gol. O do Vasco. O do Vasco. Diego Souza, número 10. Para levantar a torcida vascaína. O Newton recebeu com o homem surpresa, como se fosse um ponta. O levantamento foi um passe perfeito. Diego Souza subiu bonito. Lá parou de cabeça. Sem chances pro Felipe. Aos 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Rômulo se movimenta a Newton. O Fagner levantou o desvio. O Bandeirinha tá na dúvida. Não sabe o que marcar. Baixou a bandeira. Agora levantou e marcou o tiro de meta. Olha o Newton aí, trabalhando com o Felipe Bastos. Joga na direita para o Fagner. Adianta pro Felipe. Felipe vai pra cima da marcação do Williams. Felipe ajeitou pro Fagner. Que boa bola. Espirou, sobrou pro Fagner. O Fagner bateu o Felipe. Felipe bateu. Toca no Williams e vai pela linha de fundo. O Felipe pro Fagner. O passe do Muralha. O Muralha que escorta ajeitou pro Fagner. Aí o Felipe fez uma grande defesa. Nossa microcâmera mostrando o movimento do goleiro do Flamengo pra você. David na direita. Ronaldinho na esquerda. Aí ele toca no Ronaldinho. Caucho trabalha com o Muralha. Levou pro pé direito o Muralha. Bateu pro gol. A bola foi da direita do Fernando Pras. Globo, a gente se liga em você. O Wellington tira essa bola da área do Flamengo. Renato pra Ronaldinho. Ronaldinho marcado pelo Dedé. O Ronaldinho tentou a bola pro David. Que bola do Ronaldinho. David pra cima do Renato. Pedalou o David. Clareou. Rolou pro Renato Abreu. De pé esquerdo. Gol! Do Flamengo. Do Flamengo. Do Flamengo. Renato Abreu. Número 11 empata o jogo. Uma bola magistral de Ronaldinho pro David. O passe açucarado de quem conhece. E a finalização com enorme categoria de Renato Abreu. Ainda tirou o Renato Silva na jogada. O Jumar passou lotado. E ele bateu com categoria no cantinho direito do Fernando Pras. E empatando o jogo vibra no Ceburgo. Vibra a torcida rubro-negra. Mas o Muralha perdeu. Felipe Bastos recupera. Trabalha a bola na esquerda pro Diego Souza. Diego Souza em cima. Do Renato foi pro fundo. Renato pressionou. Ele fez o cruzamento. De novo o pirulito de Chilena. Tirou a bola de lá. Júlio César. Sai jogando lá na ponta direita. Dura que ele só trabalha com a esquerdinha. Jumar pegou o efeito. E fez a falta. A falta forte no Jumar. Que já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. Dá expulso de campo o Jumar. Jumar. Reação do Cristóvão. Perde o jogador importante. Dá muita consistência, especialmente defensiva. A gente tá revendo agora a falta. O Júlio César tira. O Jumar vai. E aí o Zé Roberto Ratti fala pra gente o que ele achou. Falta grosseira, desnecessária. Evidentemente o jogador do Flamengo poderia ir mais na linha de fundo. Mas como ele já tinha cartão amarelo, ele deveria ter pensado duas vezes. O Wagner se apresenta como se fosse ponta. Ele jogou no meio pro Bernardo. Bernardo dava clareada pra perna direita. Não deu pra chutar. Dedé ficou na ponta. Recebe o Dedé. Alexandro, Bernardo e Diego Souza na boca do gol. Bora pro Bernardo. Dominou. Bateu o Felipe. Um milagre do Engenhão. Com a mão ele vira e faz uma defesa sensacional na microcâmera. Vai tentar botar essa jogada de velocidade. Agora o Ronaldinho vai pelo meio. Bernardo na marcação. Leomoro levou a marcação. O Ronaldinho pedindo. Rolou pro Ronaldinho. Jogou pra fora do gol. E a Moraida desviou. Uma rara jogada de muita velocidade. E o Bernardo agora foi reclamar com o Pericles. Que tá punindo o Bernardo com o cartão amarelo. A gente tá revendo a jogada. Leomoro e Bernardo. Tem um braço pra lá, um braço pra cá. O Raio pode dizer se esse é normal. E o Braz tocou de forma sensacional na bola. O Renato vai entrar. Que defesa do Fernando. 4 a 1 sobre as reservas do Santos. Aqui o David. Protege. Tem Ronaldinho pedindo. Ele toca no Ronaldinho. Lá no alto do seu vídeo passou o Alvinho. Mas ele preferiu jogar com o Thiago Neves. Thiago Neves traz pro pé esquerdo. Cruzou pro David. Tem que domina no peito. Tirou do Dedé. Bateu. Fernando Braz. Joga pra escanteio. Mas que lance fez o David. Com a dominada ele tira o Dedé. Já o Macaurelio Souza conta pra gente o que aconteceu. Agora tem uma falta sobre o Renato. A gente tá vendo a torcida do Corinthians vibrando. Temos ali um desespero dos jogadores de reservas do Palmeiras. O Macaurelio. Eu vou te chamar já, Macaurelio. Porque aqui tem uma falta. Tem uma falta pro Flamengo aqui no campo de ataque. Que não aconteceu, Luiz. A gente tá vendo a jogada do Jorge Henrique. Renato expulso. Renato Abreu expulso. E o Renato tá expulso no Engenhão. A gente tá vendo a jogada da falta sobre o Jorge Henrique. O Renato Abreu tá desesperado com o Pérez Pachols. Confusão cá, confusão lá, confusão lá, confusão cá. Mas aqui a questão é com o árbitro. Lá foi entre os jogadores porque o Jorge Henrique teria feito virula. Renato Abreu expulso. Você viu o Marcos Assunção, o Tite, o Tite, o Tite pedindo calma. Aqui o Pérez Pachols tá com o cartão vermelho na mão. O Corinthians tá levantando o título. Aqui tem uma falta pro Flamengo. O Tite tá dentro do campo. É a rivalidade no futebol brasileiro. Que ela fique aí, sem violência. Tudo bem com os ônibus acirrados. Os jogadores do Flamengo estão tentando tirar o Renato até pra o tempo não ser reposto no jogo, né? O Renato reclama com o Bassols e ele com a mão esquerda ele toca o Bassols. Isso não é agressão, evidentemente. E o Bassols resolveu expulsar o Renato Abreu. Porque no lance em si não aconteceu nada. Não houve choque entre os jogadores. Safado! O Bernato chamou de confarrão e falou que foi eu!